E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Esse vídeo é pra você que vai aproveitar as promoções do AliExpress, já tá comprando várias coisas, quer montar seu PC gamer, quer pegar um Ryzen, mas tá em dúvida, porque existem vários modelos, ainda mais com preços semelhantes, tem um 5500, tem um 5600G, tem um 5600 e tem o 3600. Qual deles é mais interessante, qual deles você vai ter o melhor custo-benefício? É sobre isso que eu vim falar, já deixa o like e se inscreva no canal. Já vou resumir pra vocês aqui, tá? A minha escolha hoje seria o Ryzen 5500 ou o 5600, se puder pagar mais. No caso, a maior vantagem é do 5600, ele é um dos melhores custo-benefício do mercado, mas às vezes você tá limitado, então a alternativa é o 5500. Agora, se você tá interessado em saber mais motivos e tá interessado em saber comparativos, eu tenho isso pra você, então fica aí no vídeo. Eu fiz um comparativo ano passado com 16 processadores Ryzen, e esses processadores estavam lá, e eu vou colocar pra vocês agora os resultados que eu consegui. Vamos aqui aos jogos competitivos primeiramente, porque tem muitas pessoas que montam PC gaming baseado nisso. Eu também coloquei o 5600X aqui, mas é um processador que eu não recomendo, porque a diferença de preço pros 5600 é cerca de 200 reais, e vocês vão ver ao longo do vídeo que não vale muito a pena. A não ser no CSGO, que teve uma ótima diferença nos outros jogos, essa diferença vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aqui no CSGO a diferença foi grande, até uma diferença muito grande pros 5600X de 130fps, mais ou menos. Se você colocar em porcentagem não é tanto assim, porque estamos tratando aqui de 600, 700fps. Mas eles tiveram um desempenho bem mais alto, por exemplo, do que um 5500 e um 5600G, que respectivamente tiveram um desempenho bem mais alto do que o 3600, que ficou ali na lanterninha. O 3600 pra jogos competitivos hoje não é tão legal assim, tá? Olha outro exemplo aqui. Rainbow Six Siege, agora um desempenho mais emparelhado dos 5600X e os 5600, afinal eles são bem parecidos, mudam mais o clock deles. Os 5500 e os 5600G sempre bem emparelhados, porque é praticamente a mesma coisa. E o 3600 um pouquinho atrás. E no último jogo competitivo, que foi o Dota 2, 5600X e 5600 bem emparelhados, os 5500 e 5600G bem emparelhados também, e o 3600 um pouquinho atrás. Então, como vocês estão vendo aí, é por isso que eu falo pra vocês comprarem os 5500, ou se puderem gastar mais pegar os 5600, em jogos competitivos, mas em jogos de campanha. Vamos lá. Shadow of the Tomb Raider. Olha só, 5600X e os 5600 bem emparelhados. Depois temos os 5500 e 5600G bem emparelhados, mais atrás, e o 3600 na lanterninha, tá? Entre esses processadores Ryzen 5 mais novos. Forza 5, temos aqui, olha, 5600X e 5600 bem emparelhados, 5600G e 5500 bem emparelhados. Olha, o 3600 aqui foi bem, né? Emparelhou com o 5500. Tem jogos que eles vão ser um empate técnico mesmo, tá? Na maioria dos jogos de campanha, você pode considerar o 3600 e o 5500 um empate técnico. Mas nos jogos competitivos, a tendência é o 5500 ter uma vantagem. Agora, Horizon Zero Dawn. Mais uma vez, 5600X e 5600 parelhos, 5600G e 5500 parelhos, e o 3600 um pouquinho atrás. Agora, próximo jogo, Assassin's Creed Valhalla. Vocês vão ver uma coisa diferente, que o 3600 fica na frente do 5600G e do 5500. E isso acontece porque ele tem mais cash L3, e esse jogo faz benefício disso, né? Ele tem 32 de cash L3, e o 5600G mais o 5500 tem 16 de cash L3. Só que o mundo não é algo perfeito, onde as especificações que você acha que vão fazer diferença, vão fazer diferença em tudo. Vocês estão vendo que nos outros jogos isso não fez muita diferença. É mais um jogo ou outro, depende muito da otimização, tá? Então, o 3600 é interessante, tem o PC Express 4.0, tem 32 MB de cash, mas ele acaba sendo inferior ao 5500 em várias condições. Fazer o quê? Red Dead Redemption 2 é o penúltimo jogo. Eu testei até mais, só que eu resolvi reduzir aqui para deixar o vídeo um pouco menor, tá? O 5600G e o 5600X em empate técnico, o 5600G e o 5500 em empate técnico, e o 3600 um pouquinho atrás. Eu acho que o último jogo é o White Dogs Legion, né? E onde tivemos também os mesmos resultados, os dois 5600 ali na frente, empate técnico, e o 3600 na lanterninha. Aí também deixei para vocês agora a média de jogos competitivos. Eu separei jogos competitivos e separei os jogos de campanha. Nos jogos competitivos, nós temos o 5600X, né? Sendo o topo ali dos desempenhos. Abaixo dele tem o 5600 em overclock, porque as pessoas não sabem, mas assim, como que o 5600 e o 5600X são praticamente a mesma coisa? Você pode colocar o 5600 no mesmo clock do 5600X. Então, por exemplo, o 5600X sobe até 5.7, o 5600 também vai subir, tá? Então, eles são praticamente a mesma coisa, só que de fábrica o clock do 5600 é um pouquinho mais baixo. É basicamente isso. Podem ver que ele dá um empate técnico ali com o 5600X quando você faz um overclock. Se você deixar ele em estoque, ele fica um pouquinho atrás em jogos competitivos. Estou falando aqui de CSGO, Dota, Variant, né? Competitivos que vão fazer mais o uso do single thread. E aí, às vezes, depende mais da frequência e tal. Mas vocês vão ver no próximo gráfico, tá? Aí o 5500 e o 5600 emparelhados, como vocês estão vendo aqui. E o 3600 em jogos competitivos foi o piorzinho deles, como eu já estava falando para vocês. Por isso que eu digo, quer pegar processador para jogo competitivo? Ou é o 5500 por cerca de, sei lá, 420 reais no AliExpress. Ou logo os 5600 por cerca de 600 reais no AliExpress. E agora os jogos de campanha, que aí são diferentes, né? A gente tem ali, não tem 700 FPS na tela, não tem 400 FPS na tela. Nós vamos ter ali 100, 150, 140 FPS na tela no máximo. Aí o 5600X emparelha muito com o 5600 em overclock. Que mesmo nem precisa fazer overclock, fica muito próximo do 5600 em estoque. Olha lá, cerca de 2% só, né? O 5600G ali já mais abaixo, 10% do 5600X, né? Mas também emparelhado com o 5500, que praticamente são a mesma coisa. E o 3600 só um pouquinho atrás, né? Mas como eu falei, é meio que um empate técnico. Só que em jogos competitivos, o 5500 tem vantagem. Então, resumo, resumido do que eu já tinha falado para vocês. Ao meu ver hoje, o 5600 é um dos melhores custo-benefício. Se você puder pagar 620, 630 reais em um processador do AliExpress, ela é a opção. Se você não puder pagar, aí tem o 5500 por cerca de 400 e 420. O 5600G, para mim, é a opção se você for pegar alguma configuração sem placa de vídeo. Porque é um bom processador, mas não faz sentido você já pegar uma placa de vídeo e colocar o 5600G. Ao meu ver, não faz sentido, tá? É melhor pegar o 5500 e investir mais na sua placa de vídeo. Afinal, a diferença é de 200 reais. Com 200 reais, você consegue pegar uma placa de vídeo melhor. E o 3600 é uma opção bacana, uma opção legal. Mas hoje o 5500, ao meu ver, é mais interessante. Mesmo que ele não tenha o PCI Express 4.0. Mesmo que tenha menos cache. A maior diferença seria em placas de vídeo MD de baixo custo. Que elas têm benefício com o PCI Express 4.0. São elas RX 6500 XT e RX 6400. Para todas as outras, use o 5500. Em relação a placa-mãe, tenho uma dica para vocês ali. Aquela ali é uma placa-mãe A520 da Soyo. Poderia ser também uma A520 da Maxam. Elas custam no AliExpress cerca de 350 reais. É claro, pode ter imposto, mas a média de preço é 350 reais. E as B550 Soyo ou Maxam com a média de preço de 440 reais, 460 reais em promoções. Todas elas vão servir para todos esses processadores. Aí vai de você mesmo, porque a A520 não pode fazer overclock em processadores. E a A520 não tem PCI Express 4.0. Por exemplo, o 5600 teria benefício disso. Ou o 3600. Agora, se você não se importa com isso, não tem problema algum. A A520 vai sustentar todos esses processadores. E até um 5700 X, caso você queira. Eu vou deixar para vocês todos os links úteis aqui na descrição. Aí você compra o que você achar melhor. E é claro, comprando pelos meus links, você ajuda o canal. Lembre-se de participar do canal de promoções ou do Telegram, Discord ou WhatsApp. Também está na descrição aqui. E deixe aí nos comentários sugestões de vídeos parecidos. Porque como eu falei para vocês, eu fiz um comparativo com 16 processadores. Eu só usei 5 só no momento. Ainda tem mais 11. Qual vocês têm interesse? Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho